Olha o que que a Alice falou pra ela, desculpe Rose, mas estou com muita coisa na cabeça para passar um tempo conhecendo a Helena melhor. Nossa Alice, acho que ela ficou chateada, hein? Acho que ela ficou chateada de saber que a Helena tá deixando o Peter em segundo plano. Oi, tudo bem? Aqui é a Nath, sejam bem-vindos a mais um vídeo da gameplay A Aventura de Crescer. Esse episódio eu quero dedicar a Rose, que já tá aparecendo aqui na nossa abertura. Ela merece ter um dia com as amigas dela, então vamos focar nisso por aqui. E vamos ver se a gente consegue finalizar essa parte da faculdade da Helena, pra no próximo episódio a gente fazer as férias com a família Harris, que eu não vejo a hora, tá demorando bastante, né? E olha, se você não é inscrito no meu canal ainda, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Tá tendo vídeo toda semana, são quatro vídeos semanais, então deixa o sininho ativado pra não perder nada por aqui. Deixa o like já, que ajuda bastante. Não esquece de deixar o like, tá bom? E entra lá no nosso grupo do Discord, tá bem legal, ele tá aqui na descrição. Tem as minhas outras redes sociais, se vocês quiserem me acompanhar. E quem quiser colaborar com o canal, tem a opção de se tornar membro. Dá uma conferida aqui embaixo, do lado do botão de se inscrever. Vamos começar esse episódio. A Rose tá aqui cuidando do Sebastian. Eu vou colocar ele aqui no bercinho dele. Vamos colocar ele pra dormir aqui. A Emília tá aqui comendo, ela tava até no fundo lá da nossa abertura comendo, olha. Ela tá comendo o quê? Empanado de frango. A Rose decidiu dar um empanadinho de frango pra ela. É uma comidinha de micro-ondas que não é muito saudável, mas a gente sabe que a Rose passa pano pra Emília. Ela até fez uma baguncinha aqui no cadeirão e depois a gente tem que soltar ela. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar eles aqui. Olha, tá dando mamar pro bebê. Que lindo! Ai gente, o Sebastian é muito fofo, né? Não vejo a hora dele envelhecer também. Será que a gente faz o aniversário dele nas férias? Ou a gente espera um pouco mais? A gente sabe que a Emília é um pouquinho mais velha que ele. Ela acabou de se tornar um bebezinho. Então eu acho que ainda tem alguns episódios pra ela se tornar criança. Mas o Sebastian vai ficar bebê durante essa fase de bebê da Emília também. Pelo menos um pouco. Deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês acham. Olha o Pelúcio comendo comida estragada. Pelúcio, por favor. Antônio vai lá repreender seu cachorro. A gente fala sempre isso. Todo episódio o Antônio tem que ir lá dar uma puxada de orelha no Pelúcio. Bom, a Rose colocou o Sebastian aqui. Não vamos perder tempo. Vamos chamar a Alice, que é a mãe do Peter, pra sair. Eu tava pensando que provavelmente a Rose gostou bastante de ir no spa aquele dia com a Helena. E talvez ela queira desenvolver um pouco mais a habilidade dela de bem-estar. Ela queira praticar yoga, meditação. Acho que ela tá querendo entrar um pouquinho nesse mundo. Quem sabe escrever um livro no futuro, já que ela tá desenvolvendo a escrita dela. E aí ela vai chamar a Alice pra aproveitar e contar umas fofocas sobre a Helena e o novo pretendente, que é o Bruno, que ela conheceu no episódio passado. Quem não assistiu, vai lá assistir que tá bem legal. Eu acho que é a cara da Rose fazer isso. Então vamos lá chamar a Alice pra conversar sobre isso. Vamos chamar aqui a Alice, que é a mãe do Peter. Vamos ver o que ela vai achar dessa conversa. Já chegamos aqui. Vamos aproveitar pra trocar de roupa. Vamos colocar... Ah não, a gente nem precisa trocar de roupa. Pera aí, não vai não, mulher. Que a gente vai praticar yoga. Tem alguém aqui? Ah, não tem professor. Acho que a gente veio muito tarde, né? Ah, legal. Acabou de chegar o professor. Vamos vir aqui fazer uma sessão... Não, eu quero começar a aula. Não vai começar a aula não, moço? Como é que tá aí? Enquanto isso, a Rose tá conversando aqui com a Alice. Já estão colocando a fofoca em dia. Vamos vir aqui fofocar mais um pouquinho. Vamos fofocar sobre outros pais e mães. Vai lá fofocar. E moço, começa a nossa aula aí, moço. Por favor. Tá lendo um livrinho, uma revista aí? Dá pra gente fazer a unha também. Ou a gente pegar uma massagem aqui em conjunto. Mas eu queria mesmo é desenvolver essa habilidade. Bom, já que ele tá demorando, que tal a gente fazer uma sessão de meditação? Tem aqui um espacinho, não tem? Aqui fora, ó. Vamos vir aqui meditar. Dá pra fazer a meditação guiada. A gente tem que pagar. Particular ou pública é 80 por participante. Liderar meditação guiada. Não, eu quero fazer isso daqui. Eu não sei nem o que vai acontecer. Mas vamos fazer uma pública, né? Porque aí eu acho que mais pessoas conseguem fazer com a gente. Ah, a Rose, ela tá de toalha de banho. Tipo assim, não é a melhor roupa pra praticar meditação. Meditação guiada de Rose começará em breve. Convide mais gente pra participar. Gente, que chique. Olha só elas aqui. Olha a cara da Alice. Elas trocaram de roupa pelo menos, né? Ó, tá vindo mais gente. Nossa, que legal. Olha a cara da Rose, gente. Ela tá muito focada. Ou ela tá com o pensamento sem parar aqui. Já tá pensando. Ai, meu Deus. Vai acabar a faculdade da Helena. Ela tá procurando um pretendente. A vida tá correndo tudo conforme eu esperava. Mas será que vai acontecer algum imprevisto no caminho? Igual sempre acontece? Acho que ela tá aqui tentando focar os pensamentos dela. Ela tá assustada, gente. Ela tá morrendo de medo do escuro esses dias. Olha só, a aula de yoga vai começar. Vamos correr lá. Será que dá tempo? Vamos vir aqui. Cadê? Tem que vir no professor, né? Entrar em aula de concentração mental. Vamos encerrar a meditação guiada. Foi uma meditação rápida, mas pelo menos rolou, né? Vamos ver se a Alice vai querer vir com a gente. Ela tá focada aqui na meditação. Acho que ela vai continuar. Pronto. Já tá aqui na fileirinha. Vamos ver como que vai ser essa aula de meditação. A Rose tá bem concentrada, mas tá morrendo de susto, coitada. É por causa da noite. Ela tá muito assustada com a noite. Ela precisa conversar sobre isso. Deixa eu ver aqui. Sentir-se confiante do lado de fora à noite. Fique com o humor confiante enquanto o seu sim está numa área externa no escuro. Nossa, é difícil de acontecer isso. Eu acho que por enquanto a gente não vai conseguir fazer isso não, Rose. Mas no futuro eu vou tentar, tá? Pra você ficar mais tranquila. Vamos ligar esse som aqui? Vamos colocar uma música? Deixa eu ver. Vou deixar uma música... Tem música ambiente? Música de concentração. Pronto. Pra todo mundo ficar concentrado. Tá legal essa aula, hein? A Rose tá começando a se interessar por bem-estar. Aos poucos ela vai aprendendo. Ela tá ficando com fome. Da última vez ela veio aqui e comprou uma máscara de rosto, uma máscara facial aqui nessa geladeira. Eu não sei como que ela fez isso, gente. Não faço a menor ideia. E eu queria comprar mais máscara. Mas olha só, não tem. Não tem a opção aqui. Vamos deixar ela fazer mais alguns exercícios de yoga aqui. Olha só esse professor, meu Deus. Gente, ele é muito avançado mesmo. Não é à toa que ele é o professor, né? Acho que a Rose tá mais assustada do que conseguindo se concentrar aqui na aula do professor. Toda hora ela para e dá uma olhadinha pro lado. Rose, você tá no meio da cidade, mulher. Não vai acontecer nada com você aqui. Olha isso. Tem muita testemunha. Você já assistiu filme de terror? Normalmente acontece no meio do mato, no interior. Cidade não acontece isso, não. Acabou a nossa aula. Rose, vamos entrar pra dentro que você tá morrendo de medo. Vamos vir pegar uma coisa aqui pra gente comer? Vamos pedir uma comida. Vou pedir... Cadê? Bandeja de carne? Ah, agora acho que tá tarde pra comer carne, né? Eu acho que eu vou pedir um tapas de hummus e pita. Cadê a Alice? Onde que ela tá? Tá aqui, ó. A Alice acabou a meditação dela, já colocou o roupão, foi fazer outra atividade. Gente, a Rose veio correndo aqui pra dentro. Ela tá com muito medo, coitada. Foi uma boa ideia a gente sair com ela de noite. Não prestei atenção nisso. Olha só que chique. Olha, ela pegou uma porção legal. Vamos chamar o pessoal pra comer. Vamos chamar a Alice. Alice, vem comer aqui, mulher. A Rose é uma pessoa generosa. Pediu esse pratão aqui, deixou à vontade pro pessoal que quiser vir comer. Bom, agora a Alice vai sentar aqui com a gente e a gente vai fofocar. Vamos aproveitar pra começar a nossa conversa sobre os nossos filhos. Não, mulher. Vem sentar aqui. Senta aqui, Rose. Pega mais um prato aqui, uma porção e vamos conversar com a Alice. Deixa eu ver o que dá pra gente fazer. Gritar incoerentemente. Vamos fazer isso? Deixa eu ver como que é. A Rose deve ter um humor muito louco, assim. Acho que uma hora ela tá tranquila, outra hora ela já tá doidona, gritando com as pessoas. É o jeito dela. Ela não faz por mal, provavelmente. Vamos fofocar mais um pouco. Vamos fofocar de outros sims, falar bem. Vamos falar bem da nossa filha. Não vamos falar mal da Helena, imagina. Eita, tá precisando ir no banheiro. Gente, o que é essa bola aqui que tá na mão da Alice? O que é isso? É algum jogo? Eu já vi isso aqui em algum lugar no modo construção. Eu não sei se foi no debug. Ah, eu acho que é um jogo ou é uma bolinha de concentração. Sei lá, né? Quem souber, deixa nos comentários aqui pra mim. Nossa, tá difícil da Rose conversar. Ela tá muito apertada pra ir no banheiro. Olha o que a Alice falou pra ela. Nossa, Alice. Acho que ela ficou chateada, hein? Acho que ela ficou chateada de saber que a Helena tá deixando o Peter em segundo plano. Alice, o seu filho, ele tem uma noiva. Não sei se você sabe disso. Olha só ela gritando. Ela tá desesperada. E deixou a Alice desesperada também, coitada. Ai, mulher. Vai no banheiro que você vai fazer chinas calças. Vamos correr lá e o banheiro é aqui na entrada. Vai usar o banheiro e vai pra casa que já é uma hora da manhã. Mas foi legal vir aqui e gritar com a Alice, fazer uma sessão de meditação. Acho que foi legal essa experiência. E mais legal ainda foi fazer a fofoca da Helena. É legal que o Peter fique sabendo disso. Porque se ele tiver que tomar uma decisão, ele tem que tomar logo. Ele tem que ficar ciente que a Helena não tá esperando por ele, não. Se ele quiser alguma coisa com ela, ele tem que correr atrás da bichinha. Ou, se ele é apaixonado pela noiva dele, já corta essa desilusão. Já corta o mal pela raiz. Pronto, a Rose já usou o banheirinho dela. Vamos voltar pra nossa casa, que a gente tem coisa pra fazer por lá. Chegamos aqui já com uma notificação do Antônio. Olha isso, coitado. Esgotado. Antônio está esgotado. O esgotamento impacta negativamente o desempenho de trabalho e as promoções. Além da energia, diversão e ganho de habilidades. Ele irá se recuperar com o tempo, mas fazer pausas e relaxar ajudam a acelerar a melhora. Se Antônio continuar se sentindo assim por muito tempo, sua condição pode piorar. Ai, Antônio. Você tá muito focado no trabalho ultimamente. Aliás, o trabalho do Antônio não é fácil, gente. Deve ser muito cansativo. Mas Antônio, fica tranquilo que logo, logo, você vai tirar umas férias bem legal com a sua família, tá? Bom, por enquanto, vamos cuidar das crianças. O que é que eles estão precisando? A Emília precisa de diversão. Então, você pode subir aqui, Emília, brincar com seus blocos. O que você acha? Vamos desenvolver mais a nossa movimentação. E, ah, queria falar com vocês sobre isso no episódio passado. Eu esqueci. A Emília já tá no nível 2 do troninho. Ela já pode usar o troninho sozinha. Isso é muito bom. Ela é bem dependente, viu, gente? Já percebi isso? O Sebastian tá precisando dormir. Então, Helena, coloca ele aqui na caminha dele, por favor. A Rose chegou. Era pra chegar relaxada. Chegou furiosa, porque tem comida no chão. Vamos jogar fora. E vamos vir limpar. Ah, não, gente. Eu não vou limpar esse cadeirão, não. Sabe o que eu vou fazer? Vou contratar uma pessoa pra ajudar a gente. Vamos dar uma folga pra Rose, pelo menos nesse episódio. Ela merece. Qual que é a opção aqui mesmo? Eu sempre me perco. Ah, acho que é aqui. Contratar um serviço. Vamos contratar uma diarista. Liga aí, que amanhã ela vem pra nossa casinha. E o Antônio precisa consertar nosso robô faxineiro, né? Porque também podia ter ajudado nisso. Mas o robô, ele mais passeia do que faxina. Tá complicado. A pessoa designada vai chegar segunda-feira, às 10h15. Ai, só amanhã, só. Rose, vamos fazer o seguinte? Pro Antônio também relaxar um pouquinho mais, vamos fazer um oba-oba com ele. É, não tá querendo fazer. Ela tá furiosa demais pra fazer um oba-oba. Tá bom, vai dormir, então. Vai dormir. O Antônio tá muito tenso. Tá aumentando ele jogar xadrez, então eu vou fazer ele descansar. Amanhã a gente tenta consertar nosso robô. E a Helena tá onde? Tá colocando o Sebastian na caminha. Vamos contar uma historinha pra ele dormir. A Emília tá precisando trocar a fralda, eu acho, hein? Que ela tá fedidinha aqui. Deixa eu ver. Vamos vir aqui trocar a fralda dela. E aí a gente coloca ela na caminha também pra ela dormir. Ela não tá com sono, mas ó... É 4 horas da manhã, Emília. Porque tá na hora de descansar. A Helena também pode dormir um pouquinho. É domingão, a gente tenta fazer um almoço em família. Vamos chamar o Miguel pra vir pra cá também. Já vamos começar a planejar nossa viagem, né? Vamos conversar com a Mariana. O que eles estão pensando? Pra onde que eles vão? Acho que vai ser legal esse almoço pra gente planejar tudo isso bonitinho. A Helena cancelou a interação de trocar a fralda. Vai trocar a fralda da menina? Cancela aí os seus blocos, Emília. Depois você brinca mais. A menina fugiu, veio fazer bagunça. Meu Deus, Emília. Você é muito teimosa. Vamos vir aqui repreender ela. Como que faz, gente? Dar uma lição. Eu não tô conseguindo fazer isso com o bebê. Eu não sei se eu tô no lugar certo. Vamos ter uma conversa com ela. Vamos lá, ter uma conversa. Eles resolveram ter uma conversa na escada. Depois que você tiver uma conversa, vamos abraçar ela. Que mãe é assim, né? É morde e assopra. Não é o certo, né, gente? Mas ai... Acho que a Helena vai ficar com dozinha de ter uma... Olha, tá sendo muito furiosa pra disciplinar essa menina. Mas ela tá teimosa mesmo. Nos últimos dias ela tá fazendo muita bagunça. Depois que você abraçar ela, coloca ela na cama. Ai, hoje é dia de recordar. Sabe que eu acho que a gente vai adiar esse almoço em família. A gente precisa ir lá no cemitério. Prestar luto pro nosso falecido. A gente tem que fazer o quê? Deixa eu ver. Vamos aproveitar que a gente já tá aqui. Vamos contar uma história pra Emília. Falar... Olha, filha. A gente vai lá no cemitério. Na verdade, você não. Eu vou lá no cemitério. Vou lá deixar umas flores pro seu pai. É isso, isso, isso que aconteceu. Acho que agora ela tá tendo uma conversa mais leve. Quando a Emília ficar mais velha, ela vai contar mais completinha. Essa história de tudo que aconteceu aí no acidente do Justin. Que é o ex-marido da Helena, pai da Emília. Mas é legal a gente ter algumas conversas já desde pequenininho. Pra esse assunto ir entrando na cabeça da criança, né? Pelo menos eu acho que é interessante, gente. Isso aqui é um jogo, tá? Se não for legal também, se vocês acharem que não é, tudo bem. Não tem problema. A Emília tá ficando furiosa. Acho que ela tá com fome. Eu vou fazer o seguinte. Antes dela dormir, eu vou pegar uma comida aqui pra ela, ó. O que a gente tem na nossa geladeira? A gente tem torta de carne moída. Nossa, deve ser gostoso. Elote tá com uma qualidade ruim. Quem que fez? O Antônio. E a gente tem sanduichinho de frango. Eu vou colocar a torta de carne moída aqui. Aí a Emília pega uma porção. A Helena tá precisando comer? Também. Vem comer aqui. Já aproveita e come com a sua filha. Olha só, a Emília já chegou no nível 3 de comunicação. Agora ela pode falar. Isso é muito interessante, hein? Ela pode conversar com brinquedos, sobre caminhões, gritar ou falar bobagem para outros. E ela também pode pedir sobremesa. E aprender outras interações sociais, aprimorando outras habilidades. Helena, vai lá pegar sua carne moída, sua torta, pra você ir descansar. Que dia que a gente tem aula? Deixa eu ver. Segunda-feira. Eu acho, gente, que entre terça e quarta-feira que acaba a nossa faculdade, viu? Eu espero que sim, porque eu não vejo a hora, sinceramente. A faculdade já deu o que tinha que dar. A Helena já foi pro campus, já conheceu o crush, já tá desenvolvendo aí um possível romance. Eita, agora a Emília tá precisando de um banho. Rose, como que você tá? Vamos acordar e vamos dar um banho nessa menina, pra ela não ficar mais furiosa. Deixa eu ver aqui. A gente tem que dar banho de espuma na Emília. Aí a Helena vai dormir, que ela precisa descansar. E Antônio, você acordou tenso já. Infelizmente, não melhorou esse seu humor. Vai usar o banheiro. Eita, tem roupa pra lavar. Gente, precisa cuidar das roupas, eu esqueci disso. A moça só vai chegar amanhã pra ajudar a gente aqui, né? Vamos ajudar, então, a Rose por enquanto. Vamos colocar essa daqui na secadora. O pelúcio tá sujo ou é impressão minha? Pelúcio está sujo, óbvio que ele tá sujo. Ainda tá sujando mais aqui na bagunça. Olha, deixa esse lixo aí, cachorro. Não mexa nisso. Vamos vir dar uma lição. Ai, olha, dá pra relaxar com o cachorrinho. Vamos fazer isso. Vamos acariciar pra acalmar. Tem comida suja aqui, a gente tem que tirar. Antônio já acordou fazendo as atividades de casa, já. Enquanto isso, a Rose tá dando banho na Emília. Aí a Emília pode vir usar o troninho. Nossa, gente. Nossa, a casa tá muito suja. Ai, a moça só vai chegar amanhã, só. Vamos limpar esse troninho aqui, só pra Emília usar. A Helena foi dormir, que ela tá exausta. O que der, eu vou ajudar eles, ó. Vou pegar esse lixo aqui e já vou botar aqui. O que é isso daqui? É uma peça de computador? Ou é uma peça de aprimoramento? Acho que é, né? É, olha isso. O Antônio tem 17 no inventário. Ah, tem essas penas que o Pelúcio trouxe pra gente. Vira quadro. Eu tinha esquecido disso. Eu vou colocar na nossa casa. Tem algum espaço legal pra colocar aqui? Que tal aqui, ó, do lado dessa porta aqui dos fundos? Vamos botar essa aqui e essa... Eita, é a mesma. Calma aí. Essa daqui. Olha só que legal. Vamos ver se ele traz mais penas pra gente. E o que que é isso? Conchita. É uma concha ou é um brinquedo? Deixa eu ver se dá pras crianças brincarem. Não. Eu não sei o que que é isso, gente. Da onde apareceu esse negócio? E não dá pra colocar em cima da mesa? Bom, vou deixar aqui no inventário. Nossa, a Emília tem um monte de brinquedo. Ah, tem esse robô aqui que a gente conseguia brincar com ele, né? Deixa eu colocar aqui no chão, ver o que que ele faz. Dá pra brincar... É, basicamente é isso. Brincar com o brinquedo. Rose foi tirar o lixo. As nossas plantas não conseguimos fazer nada por causa da estação, provavelmente. E o Miguel tá ligando pro Antônio, vamos atender com certeza. Sebastião desbloqueou um marco, dormir a noite toda. Disseram que seria impossível, mas Sebastião finalmente dormiu a noite toda, sem resmungar, chorar ou interromper ninguém. Só paz e tranquilidade e talvez alguns ronquinhos. Ai, que fofo. Gente, o Sebastião é um bebê muito tranquilo. A Helena teve sorte. A Emília, por outro lado, nem tanto, né? Não é tão tranquila, ó. Veio acordar a mãe dela, mas volta a dormir aí. Emília, vai brincar com seu brinquedo. Gente, precisamos dar um banho no pelúcio. Antônio, o que você tá fazendo? Tá conversando com seu filho. Vamos colocar a roupa pra lavar. Vamos fazer o seguinte, você consegue vir aqui reparar esse robô? Será que vai dar algum problema, gente? Ele tá tenso ainda. Ai, Antônio, hoje é seu dia de folga? Sentindo esgotamento. Ele tá sentindo esgotamento, olha aqui, coitado. Mas hoje é dia de folga, então acho que ele vai conseguir relaxar mais. Pra amanhã trabalhar bastante. A gente precisa ir lá no cemitério, hein, galera? A Helena vai dormir só mais um pouquinho e a gente vai lá. Eu acho que a Rose e o Antônio... Seria interessante os dois irem, mas acho que o Antônio vai ficar pra cuidar das crianças. A Rose vai com ela. E a Rose vai aproveitar e vai fazer mais fofoca da Alice, que é isso que ela gosta de fazer. Vai contar a conversa que ela teve ontem. Enquanto a Helena tá dormindo... Nossa, tem uma pessoa aqui na nossa porta. Quem é essa? Kalamainu. Nossa, que nome é esse? Kalamainu. Metcalf, é isso? Bom, vamos se apresentar pra ela. Ela veio aqui, né? Vamos ver o que ela quer. Não, não chuta o lixo não, mulher. Tá doida? Olha isso, ela chutou o próprio lixo da casa dela. Ela tá muito revoltada. Ela tá com ódio irracional pelo sol. Rose decide que odeia aquela coisa no sistema solar que mantém tudo vivo. É sério, Rose? Você tava com medo do escuro, agora você tá com raiva do sol? Não tô entendendo. Vamos trocar de roupa, né? Que não é legal atender as pessoas de pijama, apesar que isso pra ela é bem comum. Ela tá fazendo isso bastante ultimamente. Mas eu já te ajudei, já coloquei uma roupinha aqui em você. Vamos vir aqui compartilhar segredos de Sam Sequoia, que é onde a gente mora. Vamos já perguntar o que é legal, né? Discutir interesse. Vamos perguntar o autor favorito dela. Gente, é aniversário da Emília! Comemore o aniversário de Emília dando uma festa de aniversário de arrasar. É sério? É hoje o aniversário dela já? Mas foi muito rápido. O Sebastian envelheceu, olha aqui. Nossa, gente. O que eu faço, meu Deus? Calma aí. O Sebastian também vai envelhecer, não vai não? Eu acho que já dá pra envelhecer ele, gente. Agora o pior é que desregulou tudo. Porque era pra o Sebastian fazer aniversário antes da Emília. E o pior é que o jogo já tá fazendo aniversário pra ela hoje. Vou terminar o episódio com a Rose muito revoltada, porque recebeu visita num domingo. Normalmente ela não gosta disso. E aí, no próximo episódio, a gente vai fazer a festa da Emília. Não tem o que fazer. A gente vai precisar fazer a festa dela, porque o jogo tá cobrando isso da gente. Vai fazer uma festa bem legal pra ela. Deixem sugestões pra mim nos comentários, não esqueçam, tá? E depois a gente faz a viagem em família. Se der, a gente faz no mesmo episódio, mas eu acho que vai ser difícil. Eu acho que talvez a gente pode fazer uma festinha pra Emília, mas em casa. Aproveitar o domingo que eu queria fazer um almoço em família. E a gente faz o almoço com a festinha da Emília. Mas ela já vai virar uma criança, gente. Passou muito rápido. Eu não tô entendendo esse jogo, tá muito bugado. Mas não tem como a gente fugir, a gente vai ter que fazer isso. Então, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve pra você não perder a próxima festinha que vai acontecer por aqui. Deixa o sininho de notificações ativado, tá bom? Deixa bastante like nesse vídeo. Muito, muito, muito like. Ajuda muito o canal, vocês não fazem ideia. Me acompanhe nas redes sociais que estão aqui na descrição. E lembra de entrar lá no nosso Discord. O link também tá na descrição. A gente consegue conversar por lá. Se vocês tiverem dúvidas do jogo, tem uma sala só pra isso. É bem interessante. Obrigada pra todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo e tchau.